Fala professor Júlio, tudo bem? Beleza Professor, só pra ficar bem claro pra galera, se apresenta aí, idade, graduação? Meu nome é Júlio Migliorini, faz 12 anos que eu tô na equipe, 8 anos como faixa preta e sou responsável aí pela parte técnica das faixas pretas aí, sou segundo grau já na faixa preta aí Legal professor, e essa faixa preta traz muitas responsabilidades, né professor? Porque o professor carrega uma galera junto aí, né professor? Bastante, principalmente por estar na ponta aí da turma aí, né, são os mais antigos aí a gente quando vai pra competição, carrega a escola inteira aí pra... Legal professor, muito bacana Professor, o professor já dá aula, né professor? Quantos alunos o professor tem? Onde o professor dá aula? É, eu dou aula desde faixa azul, já como auxiliar do mestre, né, e aí depois de faixa preta são 8 anos aí dando aula, eu tenho direto meu, são 85 alunos, eu dou aula em 3 academias aqui no CP, na Cia da Fórmula no Cachoeira e na Total Punch junto com o Oscar Silva, que é a parte de Maitai na Total Punch e Santa Felicidade Legal professor, então é uma vida corrida pro jiu-jitsu, né professor? O dia inteiro O dia inteiro só em... 10 jiu-jitsu, 24 horas de segunda a sábado Legal Professor, fora o jiu-jitsu, o que mais o professor treina? O professor faz alguma outra atividade física? Eu faço a parte de preparação física, né, porque eu tô atleta, lutador profissional aí Comecei a... comecei não, né, na verdade, retomei aí os treinos do MMA aí pra ajudar o pessoal principalmente na parte de net, né, que a gente tem a mais forte da equipe, os nossos lutadores E aí eu tô me escolando um pouquinho mais aí com o Diego Marlon aí, que tá no auge aí Então tá dando uma escolada melhor aí na parte de boxe E fora aí, aí tem parte de musculação, parte de natação Toda essa parte aí que envolve os candidatos, né? Bacana, professor Professor, a gente sabe que é uma dificuldade hoje a gente conseguir uns patrocinos E, graças a Deus, o professor tem alguns Quem são os seus patrocinadores, professor? É... os meus patrocinadores aí é o Abradar A cabana do atleta Agora, esse ano, entrou o Arrimadinho e a Prata Fina E tem o apoio da Wizard É... que também deu a mão aí pra esse ano aí Nas competições fortes A gente precisou um pouquinho deles aí pra dar uma melhorada do nosso inglês aí Legal E, com relação ao patrocínio, o patrocinador Biu Jiu Jitsu é um pouco mais complicado Devido à exposição na mídia O pessoal do arrimadinho do BMI está muito mais exposto à mídia Então, os patrocinadores procuram mais esses atletas E o pessoal do Jiu Jitsu acaba não tendo muitas oportunidades Mas, graças à escola, graças aos parceiros da escola Eles vêm apoiando aí alguns atletas que apenas lutam Jiu Jitsu, né? Professor, o professor comentou de competição internacional que o professor participou Conta um pouquinho pra gente, como é que foi essa experiência, professor? De competir fora do Brasil É... foi uma ótima experiência A gente foi ver mais ou menos o nível de Jiu Jitsu mundial, né? Do tábio pessoal aí que se diz os topes, né? Das categorias Foi muito bom, tivemos alguns resultados muito bons isso aí Tanto eu como o professor Alberto Lutamos um dia de kimono, né? No London Open de Jiu Jitsu E no dia seguinte era o europeu sem kimono Já fazia algum tempo que eu não lutava sem kimono E foi muito bacana Conhecemos alguns resultados Conhecemos algumas parcerias importantes Na Noruega, na Inglaterra Em Praga, na República Tcheca Nos Estados Unidos E agora vamos trabalhar pra que essas parcerias aí se fortaleçam, né? E é uma coisa que eu falo pra rapaziada Viajar é muito importante Independente do seu resultado Você ir e conhecer pessoas Pessoas que não fazem parte do seu ciclo Pessoas distantes de outras nacionalidades Às vezes você consegue se comunicar Com o cidadão Mas às vezes você não consegue se comunicar com ele pela diferença muito grande de língua Se você pegar um polonês É muito complicado você conversar Mas na linguagem do jiu-jitsu A gente tá se aprendendo bastante Legal, professor Bacana, professor Professor, agora manda um recado pros seus alunos Pro pessoal que te acompanha Pro teus fãs aí, professor Galera, sempre acompanha o professor Lá, o professor é uma pessoa muito querida da grande equipe Sempre ajudando todo mundo Rapaziada, a gente só tem a agradecer aí Por vocês confiarem no que a gente fala Confiarem nas nossas técnicas que a gente passa pra vocês Confiarem na nossa equipe Confiarem no trabalho que é feito com vocês Independente se você é lutador ou não Esse ano foi um ano Realmente o Mestre diz abençoado pra todo mundo A gente conseguiu lutar muitos campeonatos Em parceria com alguns empresários da Carinqueia A gente conseguiu levar A gente até agradecer a vocês por isso E convidar todo mundo Que venha a fazer jiu-jitsu Independente do seu tamanho Da sua força, da sua idade Venha, faça uma aula na nossa equipe Independente de serem um professor Serem outro professor Conheça a nossa equipe Conheça o nosso trabalho Venha fazer parte da nossa família E aos que já são da casa Valeu galera Foi um excelente 2012 Que em 2013 Traga mais títulos Tanto pra mim como pra vocês E vamos embora Vamos nessa aí Muito obrigado professor Oss 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 O Nebraska OESS Oss O route